Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Rogério Vida Chaves, hoje eu vim trazer para vocês aqui um grande sucesso de 1998, um filme com Walter De Niro, que é o Hunin, um grande filme de ação, uma produção que é bem caprichada, que destruiu centenas de carros, um dos maiores filmes de perseguição automobilística, rodado em Paris e também nas cidades do interior da França, com grandes perseguições aqui, destaque para o veículo Audi S8, nas perseguições, Mercedes, muitos carros legais, luxuosos, numa trama que envolve aqui espionagem, tudo em torno de uma secreta bala que está em poder da máfia russa e tem aqui o IRA, o exército, a organização terrorista irlandesa, temos também a CIA, o serviço secreto francês, o serviço secreto alemão, com o elenco estelar aqui, com o Walter De Niro no elenco, o ator francês Jean Renaud e também Jonathan Price, que concorreu o Oscar aí nesse ano de 2020 por dois papas. O filme, eu fiz uma pesquisa aqui no Wikipédia, levantamento aqui, a bilheteria não foi lá, grande coisa, teve um orçamento de 55 milhões e a bilheteria que fez 70,7 milhões, eu achei, confesso que eu achei a bilheteria muito baixa para um filme tão bom como esse, mas o filme também teve uma popularidade muito grande no mercado de vídeo, eu não consegui encontrar no Brasil ou na internet, o Blu-ray desse filme, porque esse filme tem cenas espetaculares, é um filme que tem um ritmo muito acelerado, uma trama muito inteligente, reviravoltas, grandes interpretações, é um filme máximo, um dos melhores filmes de ação que eu já assisti com o Robert Medina, um grande filme dele, tem essa edição aqui em DVD da Metro Bundemeier, né, essa edição slim e aqui a capa, a lombada e o verso, opção de áudio somente em inglês, né, não tem opção em português, tá aqui ó, bem legal aqui o DVD, né, esse filme já ficou disponível na Netflix, tinha a opção dele até na Netflix você assistir dublado, com a dublagem clássica da TV brasileira, depois ele saiu no serviço de streaming, é um filme difícil de encontrar, né, esse filme aqui eu não lembro se eu comprei na Americana, acho que eu peguei ele numa livraria, não sei, peguei ele semi-novo, não pensei duas vezes, né, é um filme difícil mesmo e ainda quero encontrar a edição em Blu-ray, que infelizmente não foi lançado no Brasil, até onde eu sei, então tá aí pessoal, esse é o filme do Walter Delino, eu vou deixar na descrição do vídeo o trailer do filme, também a trilha sonora que é bem legal, uma trilha instrumental para quem gosta de trilha de filme, vou estar deixando a trilha sonora lá também para vocês conferirem, pessoal, primeiramente eu quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui, agradecer pela sua audiência, você que se interessa por conteúdo cinematográfico e descobriu o meu canal no YouTube, convido a você a se inscrever no meu canal e acionar o sininho, que assim que novos vídeos forem publicados você será avisado. Vídeo no canal segunda, quarta e sexta e ao final de semana pontualmente às 10 horas da manhã. aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas HQs e também dicas de tecnologia e games. pessoal, eu fiz aqui uma lista, adiantando aqui, estou com uma lista aqui dos próximos vídeos do canal, pessoal que já me acompanha aí, eu tenho aqui 50 vídeos já programados aqui para gravar, só com o Van Damme tem 7 títulos, Dolph Landry, Schwarzenegger, Stallone, temos também aqui Harrison Ford, Nicolas Cage, Willis Nipes, Mel Gibson, Jenny Heckman, Keir Reeves, Clint Eastwood, Matt Damon, um grande senhor de ação, 50 títulos para ter ideia aqui com o Van Damme, temos risco máximo, vencer ou morrer, Colônia, Street Fiver, Morto Suta, Time Cop, destaque aqui para o Schwarzenegger com Último Guerreiro, Último Desafio, Guerreiro de Fogo, Fim dos Dias, Rota de Fuga, Filmos com Stallone, Falcão da Noite, Falcão Campeão dos Campeões, O Implacável, Detox, Fuga para Vitória, Ed Murphy também, Harrison Ford, em Fugitivo Força Aérea 1, Mel Gibson, Troco, Herança de Sangue, Fim da Escuridão, então tem bastante filme legal aí no canal, que eu vou estar trazendo ao final de semana, segunda e quarta, durante a semana, algum filme de ficção da Marvel, ou de aventura, e vídeo, algum vídeo de tecnologia, né, final de semana sempre dando prioridade de impulsos de ação, que o pessoal mais gosta aqui no canal, ok? Mas tem outro gênero também, terror, tem comédia, sempre eu vou estar trazendo assuntos variados e diversificados aqui no canal, ok? Ok? Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, Ah, deixa eu só lembrando aqui, antes de eu despedir aqui de vocês, que todo esse material que eu tenho de coleção, agora tem a minha página no Instagram, vinculado ao canal, então você vai lá na descrição do vídeo, clica no link lá e me segue nas redes sociais, que eu tenho o material, o arquivo de fotos aqui, com todos os filmes aqui, esse material aqui, que eu estou apresentando aqui, o filme, o post aqui, já está lá no meu Instagram, a foto, vai lá, confere lá, curte lá, me acompanhe também aí no Instagram, é só você clicar no link na descrição do vídeo. Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, fui! R trying! E aí E aí E aí E aí